Com pouco mais de 40 anos de sua fundação, a franquia Rei do Mate conquistou o paladar dos brasileiros. Para você ter uma ideia, são cerca de 1 milhão e 400 mil clientes atendidos por mês nas mais de 300 unidades espalhadas pelo Brasil. E quem vai me contar mais a respeito é Antônio Carlos Nasraui, CEO da Rede Rei do Mate. Tudo bom, Antônio Carlos? Tudo bom, Elisângela? Prazer estar aqui com você. Antônio Carlos, mesmo diante de tantas incertezas, como manter um negócio saudável em um cenário de crise? Acho que a gente reduziu custos, tentou reduzir os custos ao máximo das lojas. Na verdade, agora está um período muito complicado, porque o ano passado, todo mundo estava esperando que fosse acabar 2020, virar a chave 2021, não tem mais nada, está tudo a voltar ao normal. Então, todo mundo, a gente conseguiu ficar muito próximo dos franqueados, acho que foi uma coisa que a gente fez, que pesou muito contatos pessoais que a gente fez. Muitas lives, no começo da pandemia, que estava todo mundo muito assustado, a gente ficou muito próximo de todos. E a gente acabou procurando ajudar de toda maneira para a gente manter a rede saudável. A loja ficou, as lojas ficaram fechadas praticamente 90% das lojas durante os primeiros três meses de pandemia, poucas lojas ficaram abertas. Hoje, a gente ainda não tem a rede inteira aberta. Você falou, a gente atende hoje 1 milhão e 400 mil pessoas por mês, mas o nosso número normal é 2 milhões e 300. A gente está com 60% do nosso movimento. Então, a gente ainda continua com algumas lojas fechadas, lojas de aeroporto, lojas de faculdades, algumas lojas que não faz sentido abrir ainda, porque não tem gente. Na verdade, o que que a gente fez? É ficar muito próximo do que a gente continua fazendo, ficar muito próximo dos franqueados para poder conseguir segurar, passar, porque a gente sabe que é um período. Isso vai voltar. Eu não acredito no novo normal. Eu acho que vai ter o normal quase parecido com esse que a gente tinha acostumado. As pessoas estão muito carentes de sair, de estar socializando, de estar com os colegas de trabalho. Ninguém aguenta mais home office, ninguém quer mais ficar em casa. Então, acho que é questão de ter vacina antes das coisas começarem a tomar um vulto maior essa parte de vacina para todo mundo ficar um pouco mais sossegado e voltar para a vida. Agora, qual é o papel do multicanal nas estratégias de vendas? O nosso negócio é snack, né? Café expresso, mate gelado, pão de queijo. Então, a gente não tinha uma tradição, por exemplo, num delivery, num desses canais, num multicanal, que seria um delivery, uma entrega de estar onde o consumidor reside, fica, trabalha, o que for. Então, a gente não tinha nem esse expertise e nem know-how nenhum para poder fazer isso. Uns três meses antes da pandemia, por coincidência, a gente tinha fechado com um dos players de delivery para começar um trabalho de delivery. Quando começou a pandemia, a gente tinha 20 lojas só das 300 com delivery. Então, hoje, nós estamos em 100. Está se tornando um canal importante. A gente sabe que não é um canal que vai segurar a loja, porque a gente tem um ticket médio-baixo, né? Café, pão de queijo, mate, um salgado. Então, meu ticket médio é em torno de 20, 25 reais, muito mais baixo do que um restaurante. Então, para a gente manter uma loja só no delivery, não é fácil. Mas é um caminho que hoje tem crescido, né? Tanto em número de lojas. A gente tem crescido aí pelo menos 10, 15 lojas por mês que tem aderido, entrado no delivery dentro da rede. Então, está tomando um caminho. A gente está indo para lados, especializando um pouco mais na parte de embalagens, entendendo mais como fazer chegar o produto da melhor maneira para o consumidor na casa dele. Estamos aprendendo, apesar de saber que esse não é, não vai ser o nosso. A gente não consegue ter um canal só de delivery e sustentar uma loja para isso. Antônio Carlos, e no marketing? Quais são as estratégias e como a empresa se posiciona? A gente pega, Isangela, hoje, todo tipo de público, classe A, classe D, depende de onde a gente está. Se eu estiver numa área paulista, num shopping mais elitizado, num aeroporto, numa área internacional, a gente pega um público. Se a gente estiver, às vezes, em um lugar mais popular, a gente procura pegar todo tipo de público. E também de idade. 70% do nosso público tem de 14% a 39 anos. 73% do nosso público. Então, a gente tem um público jovem, mas a gente acaba consumindo. Um café expresso, a gente pega um público mais velho e um cappuccino com Nutella, a gente pega um público mais novo. O que a gente hoje... Onde a gente se posiciona? Como uma empresa 100% brasileira, onde a gente quer reafirmar cada vez mais a nossa brasilidade. A gente sabe de todas essas marcas, esses players de fora vindo para cá, que as pessoas acabam vindo para cá tendo que colocar um açaí, tendo que colocar um pão de queijo, tendo que colocar, abrasileirar um pouco o seu mix, porque, senão, a pessoa não vende. Mas a pessoa não tem especialidade naquilo. Vem uma marca de suco de café ou por de fora, a pessoa, às vezes, nem sabe o que é açaí, nem sabe o que é um pão de queijo. Ela acaba colocando porque ela precisa trabalhar. A gente quer se reafirmar, porque a gente, a nossa brasileira, a gente é o maior vendedor de pão de queijo hoje do mercado. Açaí a gente vende, numa época pré-pandemia, 50 toneladas por mês, que é muito açaí. Então, a gente quer cada vez mais se afirmar como uma empresa 100% brasileira de produtos naturais. E, para isso, o que a gente fez? Hoje, o nosso uniforme foi desenvolvido pelo Ronaldo Fraga, que é um estilista mineiro, conhecido do Brasil inteiro. A gente tem... Os Vinaldo já fez arte para a gente, Romero Brito, Gustavo Rosa. A gente quer trazer cultura, arte, moda, gastronomia. Então, a gente quer trazer essa brasilidade, esses artistas brasileiros para dentro do rei do Mático, porque a gente está... São 300 lojas em quase 90 municípios, em 17 estados. Então, a gente acaba pegando muita cidade pequena, muita cidade menor, e a gente acaba levando uma novidade, uma coisa de cultura que a pessoa não está acostumada, que a pessoa não tem na região. Então, a gente quer sempre reafirmar a nossa brasilidade. Quais são suas perspectivas para 2021, tanto em franquias como também em ações da marca? Zangelo, apesar do momento que a gente está, tem aparecido oportunidades de negócio, porque existem... O mercado não está fácil. Tem aparecido muitos pontos interessantes de pessoas que não estão, às vezes, não estão conseguindo se manter ou querem passar o negócio. Então, a gente tem pego algumas oportunidades. Tem aparecido muitos shoppings que entendem o momento que está. Então, tem um espaço vazio e acaba fazendo um preço que seja viável. a gente passar... Por isso que nós temos que passar por 2021 ainda. A pandemia não acabou. O isolamento não acabou. Todas as restrições continuam. Então, o nosso setor de cafés, de bares, restaurantes, foi imensamente batido isso. A gente foi extremamente prejudicado. A gente foi extremamente atingido. O nosso setor está fragilizado. Então, para passar por isso, a gente precisa encontrar bons pontos que sejam viáveis para poder manter o negócio durante 2021 para frente. A gente tem aberto novas lojas. Tem aparecido. A gente hoje tem, nesse momento, seis lojas em projeto para inaugurar. Em breve, esse ano, a gente já inaugurou quatro lojas. Então, as coisas estão acontecendo, estão caminhando. O que eu acho que precisa para as coisas voltarem ao normal, na verdade, é vacina e começar a parar de sair notícia ruim. Quer dizer, se sai notícia ruim, porque tem a notícia. Mas todo mundo fica assustado. Quando tiver o menor número de pessoas com vacina, vacinado, diminuir os números, diminuir as situações nos hospitais e começarem a aparecer notícias melhores, serem divididos, notícias melhores, eu acho que as pessoas vão relaxar. Todo mundo... Eu costumo falar... Eu acabei dando uma entrevista, depois foi estar um pouco criticado. Eu costumo falar que as pessoas emburrecem o home office. Porque não é a mesma coisa você fazer uma reunião ou você ficar na sua casa o tempo inteiro fechado. As pessoas precisam de um convívio, elas precisam almoçar com um colega, elas precisam conversar. Não é só aquele negócio de você ligar um Zoom, fazer a reunião e desligar. As pessoas precisam conversar, conversar sobre a vida com as pessoas. Isso faz parte do ser humano. Então, eu acho que assim que as coisas derrem uma normalizada dessa parte de vacina, de Covid, de hospitais, as coisas tendem a voltar e ir voltando ao normal. E é o que a gente precisa, né? Meu ticket, como eu falei, a gente trabalha com um ticket médio-baixo, em torno de 20 reais. Eu preciso de fluxo de pessoas. Você entrar em 10 pessoas por dia na loja, a loja não sustenta, não paga um funcionário. No marketing, a marca já participou de alguns filmes brasileiros. O que vem pela frente? A gente tem filmes que vão ser lançados esse ano ainda, filmes que foram fechados antes da pandemia. A gente tem três filmes para ser lançados esse ano ainda. A gente deve continuar com isso. Eu volto a falar. Por que dos filmes nacionais? Para reafirmar a nossa brasilidade. A gente quer que o cliente, quando veja um filme nacional, ligue ao Rei do Mate, uma empresa que apoia o cinema nacional. Isso é uma coisa muito forte que a gente faz. A gente faz muito filme de humor, que é uma coisa mais leve, mais jovem, tem a ver com o nosso público. A gente gosta de participar, porque a gente acaba fazendo cinema, depois acaba indo para uma TV fechada, depois para uma TV aberta. Então, a gente acaba perdurando esse filme depois, não fica só no cinema. Com certeza. Obrigada pela entrevista. Sucesso sempre para vocês. E que venha logo essa vacina, né? Não brinca. Que chegue rápido para todos nós. Tá certo. Obrigada. Obrigada, Lisejela. Um abraço. Alô? É do Delivery? É do Rei do Mate? Eu quero um cappuccino com o nome Narcisa. Quero pão de queijo, açaí. E Rei do Mate, zero calorias, tá? Beijão. Tchau. Beijo, Rei do Mate. Tchau. Tchau.